Por que os liberais são contra a existência de um banco de fomento? Rapidamente, porque o dinheiro não cai do céu. O dinheiro todo que tem dentro do BNDES vem da carga tributária dos brasileiros, do que você paga de imposto. Esse dinheiro, parte do dinheiro captado por imposto, vai para o governo, o governo dá para o seu banco de fomento e esse banco vai escolher quem merece um dinheiro subsidiado ou não, um dinheiro abaixo das taxas de juros de mercado. Ou para quem o mercado não quis emprestar. Porque se acha que os burocratas estatais podem ter critérios melhores e mais sofisticados para emprestar dinheiro do que o Itaú, do que o Bradesco, o que é uma grande bobagem. E o resultado de todo o questionamento que se faz a esse tipo de empréstimo é isso. Porque o sistema de incentivo para que você deixe que burocratas estatais emprestem dinheiro num país de juros altos, de selic alta, você dá dinheiro para um empresário subsidiado, você cria na mão para ele uma vantagem competitiva muito grande. E ele acaba por superar os seus concorrentes, não por ter produtos mais inovadores, de maior qualidade, ou melhores, mas por ter dinheiro mais barato. Então isso é uma deformidade da economia e algum dia, espero, o Brasil se livre disso.